Brasil. É um absurdo argumentar que este veto prejudica o norte e o nordeste. Eu falo como paraense. O recurso arrecadado por essa taxa adicional sobre frete de marinha mercante é para investir no setor da navegação. Portanto, é internalização, é possibilidade de investimento na logística, na infraestrutura, na economia do Brasil, do norte e do nordeste. Por isso é sim. Isso é a falácia de que se defende o norte e o nordeste votando contra o veto. Como vota a rede.